. 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 Você não sabe a máquina que eu sou, viu? Modesto, irmão Ele é confiado, porque ele fala Ele é o melhor do que eu sou Não, se é o carapato igual ele que é Não, eu ainda? Por que você descobriu que eu sou o carapato, hein? Olha ele, olha ele, olha ele É, olha a máquina, rapaz